Central do telespectador no ar para dar os parabéns para a direção do SBT Interior que teve a atitude de produzir um programa tão importante para a nossa comunidade como foi o SBT Interior do Bem. Três horas e meia de programação e para ajudar uma instituição tão importante como a ACD. A ACD é um patrimônio brasileiro e que é mantido pelo próprio povo brasileiro. Então nós não podemos deixar a ACD diminuir. A ACD tem sempre que crescer, principalmente a nossa ACD aqui em São José do Rio Preto que ajuda tanto as pessoas da nossa região. Um beijão para todo mundo da ACD e para você que colabora com a ACD. Vamos mudar de assunto, vamos falar dos nossos telespectadores agora começando com o Sérgio William Cardoso de Andradina. Olha o Sérgio aí, ele acessou a nossa fanpage durante a semana e disse que adora o conteúdo do Hoje Sábado. que ele não perde lá em Andradina, está ligadinho no Hoje Sábado. Muito obrigado pela sua audiência. Viu, Sérgio? Tem também o William Davi de Itarabi. Rimou. Olha o William aí. O William, gente, o William, ele adorou a entrevista do Celso Portioli que nós exibimos na semana passada e olha o que ele falou. Ele disse que eu e o Celso temos carisma. Ele disse mais, que eu e o Celso temos alto astral. E ele falou também que eu e o Celso somos bons apresentadores. Olha, quem me dera ser igual o Celso Portioli, obrigado pelo carinho. Viu, William e também a toda a cidade de Itarabi. Mas agora nós vamos mudar de assunto, porque depois do intervalo é a grande final do desafio da coxinha. Nós vamos conhecer o campeão. E eu já estou tenso, porém, preparado para conhecer o campeão. Será que vai ser o João Lourenço? Ou será que vai ser o Giovanni de Oliveira? Depois do intervalo, desafio da coxinha.